Abacaxi apimentado com carne de porco, vem comigo nesse chutney delicioso! 3 colheres de sopa de azeite, 3 dentes de alho, 1 pimenta dedo de moça, 1 gengibre, 1 cebola, 3 cravos, 2 abacaxis, 1 xícara de açúcar, 120 ml de vinagre de maçã e 1 colher de chá de sal. Cozinhe por 10 minutos, retire a tampa e deixe apurar até ficar nessa consistência. Leve pro pote de vidro esterilizado e tá pronto o seu chutney. E aí, curtiu? Então já marca o arroba aqui de quem vai amar essa receita.